Eu sou a Midori, eu sou proprietária da Sonhos de Noiva. A mentoria me fez reviver, renascer. Eu sonhei em estar na mentoria, eu não me achava capaz de entrar na mentoria e eu entrei. A mentoria me fez fazer mais de 100 pedidos numa campanha, mesmo pós-Covid, mesmo com sequelas, eles me fazem todos os dias ter forças para continuar. A mentoria foi o essencial para a minha vida, porque se eu não tivesse entrado antes, hoje eu não estaria aqui, eu não teria forças para continuar. E eu consegui, mesmo pós-Covid, mesmo com sequelas, mesmo com tudo bagunçado na minha vida, fazer 103 vendas para outros. Eu vendi mais de 2 mil produtos.